Oi pessoal, tudo bem? Filmando aqui pra vocês o Santo Onofre Entrando na rua Itambacuri Agora vamos entrar na rua Maria Amélia Tá mostrando pra vocês Maria Amélia de Oliveira Uma casa que eu tinha visto pra alugar aqui Vou estar compartilhando com vocês A casa é no número 121 Tá alugando ali Telefone é o 3944-1713 WhatsApp 12 98703 0539 Provavelmente a casa parte de cima, né? Porque a placa tá desse lado Uma rua sem saída Tá? A rua sem saída aqui Uma rua tranquila, calma E tem essa casa aí pra tá alugando Então manda aí seus amigos Marca eles E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí Pra tá recebendo as atualizações Da região, da cidade e do estado Sempre Tá bom pessoal? Fiquem com Deus Um grande abraço e se cuidem Um grande abraço e se inscrever no nosso canal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí